Fica só mais um pouquinho PEDRO 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 A ver se vê o que se vê é o que se vê é o que se vê. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Achou! Cadê o Davi? Achou! Cadê o Davi? Achou! Cadê o neném? Achou! Cadê o Davi do papai? Achou! Cadê o Davi do Pai? Davi do Pai Davi 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 do Pai Pedacão Davizinho Davi Oh, nego nego do Pai A boca toda esmanchada Tanta febre por causa do dente Cadê o Davi? Cadê o Davi? Achou, Davi 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 Neguinho do Pai Pedro Ah, nego nego Que, 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 que Ah, 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 ah Agora só sobrou uma galinha. Davi, quem deixou você pegar o controle? Quem deixou você pegar o controle, neguinho? Ai, pode deixar o bote de chão. Davi. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que você está fazendo, Davi? Conta para o papai. Pidacão. Ai, que sono que está dando papel muito. Ai. Nossa, que sono. Da papai, da? Da papai. Da papai. Que bonito, da papai. Da papai. Vopega. Vopega. Vamos pegar. Meu. Toma. Toma. Tá, tchau então. Tchau. Tchau. Tchau, Pidinho. Faz tchau para o papai. Tchau.